Olá, o meu nome é Alexandre Alonso e eu sou o diretor de América Latina. Eu também sou todos os personagens, como a Caitlin e o Arthur, também tem o Pedro, o Jonathan, tem a Cristina e tem a filha da Caitlin. Mas antes de eu entrar nos detalhes dos personagens, eu poderia contar um pouco sobre o que é América Latina. A história básica de América Latina, eu diria que o conceito básico é a Caitlin, é uma repórter investigativa e tem um dia que ela vai nessa empresa chamada Paradigm. Eu peguei o nome do colégio do Buraco Negro. Quando ela vai para a Paradigm, acontece um acidente e ela sai voando assim e cai no chão. No momento que ela acorda, ela lembra do que aconteceu, mas não tem mais ninguém quase lá. E ela percebe que ela está mais forte e que ela tem uma super força. E ela também vai começando a trabalhar poderes como voo. Ela descobre que ela pode voar. E ela se vê no dilema. Ela pensa, olha, eu tenho superpoderes. O que eu vou fazer com esses superpoderes? Eu posso ser uma vilão e eu posso ser uma heroína. Que incomodada. Ela não é que nem o super-homem que veio de Krypton e já sabe das coisas dela. Ela é um humano, então ela tem esses sentimentos às vezes e fica em dúvida do que. O que é ser uma super-heroína? O que é quando eu fico nervosa? E é difícil para ela porque ela não sabe, né? Então ela tenta fazer o certo. Ela se apaixona com os superpoderes pelo Arthur, que é como se fosse o homem da vida dela. E o que acontece é que o Arthur não corresponde a esse amor. Ele é atento, ele se relaciona. Nasce até uma criança desse relacionamento dela e do Arthur. Ela vê que o Arthur é um homem muito mal e o Arthur acaba morrendo no acidente. Mas ele volta depois como vampiro, como zumbi. Volta na imaginação dela porque o Arthur é parte dela. O Arthur é um homem muito difícil, é um homem muito bonito, alto, esbelto. Ela fica pensando, nossa, mas será que eu sou tão boa assim para o Arthur? Será que eu tenho essa beleza? Eu tenho tempo para ele? Eu gosto muito de filmar América Latina, mas é normal que aconteçam alguns imprevistos, Já que eu sou todos os personagens. Oh, sim! Essas pessoas, elas me chamam de U.S.A. Eles querem alguma música, uma boa música. E quem faz, quem faz, quem faz a boa música? Eu faço a boa música. Eu trabalho com Osher, Justin Bieber. Eu trabalho com eles todos. Então, eu vou mostrar alguns de meus trabalhos. Nós temos alguns operas. E nós temos alguns pop. E nós temos os sons efeitos dos importantes, como... E o divertido de música, nós temos também. E aí, o que vocês dois estão fazendo aí? Oh, meu Deus! O trabalho do Jared Dye é, com certeza, um dos melhores. Sem o Jared Dye aqui, provavelmente, eu não teria metade das coisas boas da América Latina, dos bons momentos. É tudo muito proporcionado para o Jared Dye bater. América Latina, com certeza, é uma das séries mais caras que eu já trabalhei na minha vida. Você tem séries com um orçamento ridículo por episódio. Esqueça Fringe. Esqueça Smallville. Esqueça Ghost Whispers. Esqueça Lost. AMÉRICA LATINA DE MAAA- Os efeitos são muito bons. Gastamos, às vezes, em média, até 100 mil dólares por episódio. Bem, bem, eu sou técnico de efeitos especiais da série. Então, a gente procura sempre usar elementos naturais mesmo para os efeitos especiais. A gente acha que a computação gráfica o dia inteiro é muito pesada. O orçamento não deve ser baixo, não é isso, Tom? É, fazer a América Latina é com certeza um grande esforço. Porque a América Latina provavelmente tem um dos melhores roteiros da televisão. Cada fala é extremamente calculada. Você não vai ouvir aquelas pirocas. A América Latina tem um roteiro que faz uma inserção dos sentimentos dos personagens que é maravilhosa. Eu uso toda a minha experiência de Hollywood, toda a minha experiência como um bom roteirista para poder criar essa série maravilhosa. Não adianta, uma boa ideia é se você não tem um bom roteiro. Você queimou minha melhor amiga e vou queimar você. Pá! Vocês não querem um futuro para a humanidade. Querem apenas destruir tudo. Você não sabe qual é a visão de futuro. Não haverá futuro se vocês destruírem esse planeta. Otinga! Espero que vocês assistam a América Latina. É muito legal. Não, eu não sei porque eu dei esse título para a série. Alex, você está falando de Sazú por quê, velho? Você está louco? Alguém recebeu o código de água? Ah, Flávia, é a bolinha bolinha de pesquisa também. Brasileiro lá. Obrigado. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.